Música O golfe está de volta às Olimpíadas depois de mais de um século de ausência. As primeiras e únicas participações da modalidade nos Jogos Olímpicos foram em 1900 e 1904. Para jogar golfe basta uma bolinha, um taco e um buraco no chão. Mas por que o golfe é considerado um esporte tão difícil? Quando você está se preparando para dar tacada, você quer calcular tudo. Onde é que está vindo o vento, quanto é que é, qual é a diferença que vai fazer no voo da bola, como é que está a grama, de onde está batendo, está frio, está calor, etc. Tudo isso muda como voa a bola. Então você pega toda essa quantidade de informação, põe na sua cabeça e calcula o que vai acontecer naquela tacada. O golfe é um dos esportes que tem mais regras, sem falar na etiqueta. O livro de regras de golfe é da grossura da Bíblia. E depois tem o outro das decisões das regras, que é mais grosso ainda. E sim, sem dúvida, sem uma certa etiqueta, digamos, um certo nível de educação do jogador ao respeito com os outros. Não fazer barulho, não bater taco, não xingar, esse tipo de coisa. O golfe está tem 14 tacos para acertar a bola em 18 buracos. Para cada tacada, é necessária uma estratégia, já que o objetivo é colocar a bola no buraco com o menor número possível de tacadas. A bola tem uma série de covinhas, cerca de 500, para aumentar o efeito de aerodinâmica. Uma bola dessas, para vocês terem uma ideia, mesmo com dias com vento, ela chega a atingir 330 jardas, uns 300 metros. E ela sai em uma velocidade de mais ou menos uns 180 km por hora. Hoje em dia, a gente tem um aparelho, que é um radar que a gente coloca atrás da bola. E esse radar, exatamente, esse aparelho branco, que foi desenvolvido para rastrear míssel e a pessoa adaptou para o esporte. Como o movimento é muito rápido, a gente não sabe como a cara do taco, como o taco passou na bola. E esse radar, ele passa todas as informações pelo aplicativo, ele mostra a velocidade do taco, se o taco entrou aberto, fechado, se ele entrou na descendente, subindo, velocidade da bola, a distância que atingiu, a altura que a bola foi. Então, antigamente, a gente sempre achava. Hoje em dia, a gente não acha mais, a gente tem certeza. É um esporte individual, mas o jogador não está sozinho. Todo mundo pensa que o Ked é um carregador de bolsa. Não, ele é um parceiro do jogador. Ele passa muitas informações para o jogador que ajudam para ele fazer uma performance melhor. Que, por sua vez, tem conhecimento do jogo, conhecimento das distâncias que eu bato a bola com cada taco. Sabe de que lado está vindo vento, como é que a grama está no chão. Então, é uma pessoa para quem eu posso perguntar várias coisas a respeito da opinião dele. O que você acha disso, o que você acha daquilo. E traçar um plano de jogo para cada tacada com alguma pessoa ao seu lado. No Brasil, não temos tradição no esporte. Já nos Estados Unidos, o esporte é bem popular. Tanto que em fevereiro de 1971, o astronauta Alan Shepard, comandante do Apolo 14, deu um pequeno slice para um golfista, mas um grande salto para o esporte. O astronauta pegou um taco improvisado e bateu duas bolas na superfície lunar. E fez do golfe o primeiro esporte praticado fora da Terra. Tiger Woods, que é considerado um dos melhores golfistas de todos os tempos, reproduziu essa cena em um comercial de TV. Acredita-se que o golfe tem origem romana, mas foi na Escócia que o esporte ganhou formas e regras. A pontuação do golfe é bastante curiosa. A quantidade de tacadas a ser feita até que a bolinha atinge o buraco é chamada de par. Além disso, cada pontuação apresenta um nome diferente. Quando o jogador acerta o buraco com apenas uma tacada, essa jogada leva o nome de Holy One e é raríssima de acontecer. Ao contrário de muitos esportes, o juiz não fica ao lado do buraco para fiscalizar as tacadas. O golfe não tem juiz. Então você, quando vai jogar, você acredita na índole do seu parceiro. Honestidade é a coisa principal, porque se alguma coisa sai errada, ninguém está te cuidando, coisa assim, se a bola move ou se tu faz alguma coisa errada, tu tem que declarar para o teu parceiro, dizer, olha, eu fiz algum negócio errado, ou isso aconteceu. Se o jogador acertar a bola em local de difícil acesso, como lagos ou topos de árvores, é permitido que ele recoloque a bola em um local mais próximo possível, que o permita dar a próxima tacada. Ventos, chuvas e variações climáticas podem atrapalhar o golfista, mas o principal adversário é ele mesmo. É você e o campo, né? Você não está jogando contra ninguém, mas contra o campo e contra si mesmo. Acho que os jogadores melhores do mundo, eles, de um jeito ou do outro, eles descobriram como se controlar e como controlar as emoções e coisas assim. Então, é uma diferença incrível, né? Um jogador caminha pelo menos quatro quilômetros por jogo em uma partida que pode demorar mais de quatro horas. O golf não deveria demorar mais do que três horas e meia ou quatro para jogar, mas por um motivo desconhecido, cada vez mais jogadores tomam mais tempo para tomar as decisões, decidem, depois desistem e começam o processo outra vez. E é um problema, porque as pessoas que estão começando a jogar não querem passar seis horas com calor de 40 graus lá de fora. Manter a concentração é fundamental em um jogo, que o que importa é a pontaria precisa. Tem golfistas que com o taco e a bola na mão, eles são melhores que pessoas que têm uma arma na mão para dar um tiro. Eles conseguem acertar o objetivo muito mais fácil que uma pessoa que tem uma arma na mão. Mas o público também pode ajudar torcendo em silêncio. O golfe não é como futebol, né? É um jogo bem quieto. Pode gritar, aplaudir, fazer o que for. Depois que o jogador já bateu e a bola caiu, mas durante o movimento é o que atrapalha. Porque você não está esperando um barulho na hora da tacada. Mas depois que a bola saiu voando, pode fazer a bagunça que for batucado, o que quiser. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL